E aí RF3, é os menor neurose, os Valentino Rossi da favela, e sabe qual que é a parada? Se vir PCX, vai passar os menor não quer, se vir PCX, vai passar os menor não quer Hoje o foco é só XR, só Lander, só Tenedé Hoje o foco é só XR, só Lander, só Tenedé Onde eles prenderam a Tiger no Zuito de atrás da gente Mas sobrou pra muita gente, mas sobrou pra muita gente Na imigrantia imbicou, e a primeira que passou, ó, os daqui deitou, ó, os daqui deitou Ó, tá cilindrado, edição limitada, perdeu voz, não decida a multidrada Mão neguidão, melhor não tentar nada, só põe no neutro, coriga não falha E a fuga no X do morro, fez todas fica posada Perguntando para mim, na onde é minha quebrada Na onde só vive Drac, piloto aos menor neurose Que corta qualquer VT, não para pra rocambole Essa de um beco imbica no outro Eles tem motor, mas o saco é piloto Sente e sessento de Tiger não pega, tipo um labirinto, os beco da favela Essa de um beco imbica no outro Eles tem motor, mas o saco é piloto Sente e sessento de Tiger não pega, tipo um labirinto, os beco da favela Onde eles prenderam a Tiger no intuito de atrás da gente Mas sobrou pra inocente, mas sobrou pra oitade E a IRF3, e lá na zona sul, lá na Vila Clara, região também do Capão Sabe como é que os neuroses vivem? Olheta sem medo, levanta no peito Na Vila Clara os mandra que é o trecho Joga na cara, faz boy descer aos piratas Asfalto aciona com o PC São 59 de coração Parabandeirante, migante, aferrão E o Mochilinha vai confiantão Na rua dos prédios, o ato é pilotão Domingo é com o sol, vai não com certeza Vou brotar na quinze, sacada de inglês Acabou de chegar, tá até a meia fresca Juntar a CB1000 e a GS preta No Jardim Selma, ela é tarmosa No Bela Mas, o ato é perigoso Na D16, o Zocan vem nervoso Tenta pegar, leva a fuga de novo Pra prender os bode, só se for parado Porque nós em cima fica complicado Na fazende os menor é a teitada Os daqui da XVIII, só tá pra caralho Perto do Natal, não passa nenhum Deixa acima de quinheta, cilindra da teita Só cinco sete, os ladrões de Pantesco Te apresentam os menor da imprensa Na Montemois, tu me parei não QG dos dracos, só menino bom Onde que o menor traz os produtão É o da capital, mas o MAD tá em mão Na Montemois, tu me parei não QG dos dracos, só menino bom Onde que o menor traz os produtão É o da capital, mas o MAD tá em mão Na zona sul só tem foguetão É o da capital, do RF3 E no Natal Nós se planejou O ano todo Já contamos dia, hora e os minutos Se preparamos o ano inteiro E foi o Tauro de Cinco Janela Que fez o Natal do menor O salseiro, disfarça pequeno, cadarelo jogado Todo de grifos menor, passou ódio Lacoste e Europa, destaco no pé Tá com a Teneré, o que passa é nosso Decentas e dez, preferência das baixas Todo um magrelinho em cima do trampolho Saímos rebuscando o Natal perfeito Trovamos o Jedão, mostrando um de F8 Só perdeu o boyzão, vai pro acostamento Põe no pezinho, desce do brinquedo Não vai passar nada Tem um no risco de desbloquear o iPhone Manda o pink stener a tutu Em vez em Android Na atual passou, passa nada E nem pode, Apache dos ventos A B com M, Ladão R3 E a KTM MT 07 Na mão dos peste Pode ter certeza Custa que derrete Sonho da trecheira Terror dos óleos Piratas das faltos Menor neurose Se o coração tem mais de sete chaves Vou de italiana Famosa a Ducati Ela gritou É o time da quebrada Não me olha a xota Tudo é multistrada Se o coração tem mais de sete chaves Vou de italiana Famosa a Ducati Ela gritou É o time da quebrada Não me olha a xota Tô de multistrada Ela gritou É o time da quebrada Dispo da xota Tô de multistrada E a RF3 É os melhor neurose É os piloto bão Os paletinos rosa Os 59 de coração Com vocês RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá?